Oi, galera da internet! Presta atenção que esse conteúdo é exclusivo para vocês, tá bom? A gente mostrou no programa com o Daniel, no Mitos e Verdades sobre os sucos. Se você não tem tempo, se você está com pressa, quer um suco prático, o Daniel vai dar uma receita só para você de casa. Água de coco do coco, um pedaço de abacaxi, um pedaço de gengibre, hortelã e pepino japonês, ou pepino normal. Uma combinação perfeita, né? Abacaxi, gengibre, hortelã e pepino. Se quiser, pode espremer um limãozinho também, não tem problema. Qual o benefício desse suco, Daniel? Ele é muito bom para limpar o seu intestino, né? Com certeza vai te dar uma energia e revigorar a sua manhã. Então, acho que de manhã, esse suco é muito bom para você, para despertar. Ele tem essa ação detox também, assim como o suco verde? Sim, ele também ajuda na desintoxicação, ele não é tão forte quanto ao suco verde que eu mostrei inicialmente, mas com certeza, em vez de você tomar, por exemplo, leite de manhã ou tomar um suco desse, com certeza esse suco vai te ajudar a limpar o seu corpo. Ou seja, uma ótima opção para trocar aquele chocolatinho que a galera adora de manhã, o próprio café. Exato, muito frios, muito requeijão, muito pão. Então, faz uma troquinha e aí substitui seu café da manhã por esse suco, faz pelo menos por uma semana, todos os dias de manhã, eu te garanto que você já vai sentir uma redução nas medidas e vai sentir também um aumento de energia. Redução nas medidas, ó, de forma rápida. Desinchaço. Viu, né? Que ele falou assim, ó, uma semana. Exato. Então, vamos tomar. E se fizer um tempão, com certeza vai sentir um grande resultado. Então, a gente já começa já, né? Exato. Vamos lá. Saúde. A nossa. Hum... Hum... Hum...